Além do investimento em obras de infraestrutura, existe um serviço feito pela Prefeitura de Boa Vista que faz toda a diferença no período chuvoso. É executado pela Patrulha da Chuva e imprescindível para garantir a eficácia do sistema de drenagem. Após a chuva da madrugada desta terça-feira, dia 30, as equipes percorreram vários bairros da cidade, limpando os pontos de escoamento. O trabalho consiste em fazer a retirada de mato, lixo, areia e quaisquer resíduos que estejam atrapalhando a passagem da água. São materiais que, quando arrastados para o sistema de drenagem, ficam presos na tubulação e impedem que a água siga as galerias, provocando a demora no escoamento e, consequentemente, os alagamentos. Embora ocorra o ano inteiro, as ações acontecem de forma mais intensas quando chega a temporada de chuvas. Além de reforçar a limpeza nos pontos que nós já temos mapeados nesta época, nós ampliamos o número de equipes para atender também demandas emergenciais, ressaltou o secretário de Serviços Públicos, Daniel Lima. Somente no mês de abril, mais de 500 toneladas de resíduos sólidos foram recolhidos em valas e canais de escoamento. Para mudar essa realidade, é necessário também a mudança de hábitos da população, pois o descarte regular do lixo é um dos fatores que atrapalha o sistema de drenagem de operar de forma eficiente. De acordo com o fiscal da equipe da Patrulha da Chuva, Fábio Atan, apesar de cumprirem rigorosamente a programação de limpeza, em pouco tempo é necessário fazer novamente o serviço nos bairros. Todos os bairros são atendidos com a coleta de lixo doméstico três vezes por semana e um mutirão com capina, remoção de entulhos e galhadas a cada quatro meses. Além disso, ocorre a limpeza de bocas de lobo, valas e canais, mas a população precisa cumprir suas responsabilidades com relação ao descarte correto de todos os resíduos produzidos em casa. É importante lembrar que o lixo doméstico deve ser acomodado em caixas ou sacolas e depositados nas lixeiras fora de casa somente nos dias de coleta. Em caso de resíduos de poda de árvores, capina, entulhos e restos de obras, é necessário solicitar o recolhimento por meio de empresas credenciadas ao agendamento, no site da Prefeitura, mediante pagamento, para que sejam removidos e descartados de maneira correta. Valéria Silva, para o Hora da Verdade Roraima.